Gente, olha só, eu tô aqui no ginásio, tá? Nós estamos aqui, encaminho esses stories pra quem vocês puderem aí, tá? Nós já temos família aqui que tá com animais aqui, que a casa alagou, só que tem gente que não quer animais dentro do ginásio, né? Tem família que não tem animal, não vai querer os animais juntos. Então, quem tiver aí pote, ração, coberta, corrente pra ajudar, já pode trazer, tem muita família me ligando, tá? Não vai ter lugar pra colocar todo mundo, então se alguém tiver aí uma empresa, um espaço, uma garagem, um canil desocupado que possa... Por exemplo, aqui tem uma família que não quer de jeito nenhum deixar os bichos, não vão abandonar, mas a gente só precisa de um lugar pra botar eles lá no sítio. Nós não temos também, eu não tô conseguindo entrar ao vivo aqui porque eu tô sem internet, mas se alguém tiver algum local pra colocar os animais, por favor. Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo, tá? Mas quem tiver qualquer coisa pra dar, manda pro ginásio, a Fran tá lá. A gente precisa também de banho e tosa, tá? Se alguém, algum banho e tosa tiver como tosar e dar banho, dois que a gente pegou aqui agora, que tão precisando de banho e tosa, por favor, nos avisa. Gente, a gente precisa de ajuda aqui, ó, pra fazer essas gaiolinhas aqui, cravar elas no chão, ó. Só trazer na... Eu não tô conseguindo responder todo mundo, mas é só trazer aqui no ginásio. A gente tá aqui na parte de trás do ginásio, é onde a gente vai colocar os animais aqui. Já tem animais esperando nas caixas, ó. Um monte de filhote aqui. Ali tem cachorro! Gente, tá muito complicado, tá? Que os cabos e as retroescaladeiras que vão, eles estão falando pra gente que vão salvar as pessoas, né? Tudo bem, a gente entende. A gente não quer tirar o espaço de ninguém. Mas a gente precisa de ajuda pra tirar os animais também. Tem muito bichinho que estão nas caixas. Tem gente que consegue tirar seus animais, mas é com coisa particular, ó. Dá a mão, dá a mão pro chinelo. Gente, por favor, olha só. A gente não tem mais local pra colocar o cachorro aqui, tá? Eu, de novo, vou ter que entrar em contato com o secretário do meio ambiente. Eles têm que arrumar outro lugar pra gente, tá? Aqui a gente saiu com mais um... com dois ali, ó. Ele foi dar uma passeada com os cachorros agora, mas esse senhor vai ficar dentro do ginásio, tá? Então, assim, ó, quem puder vir aqui buscar lar temporário, depois é só devolver pros tutores. De novo, gente, tem muita mensagem. Eu não tô conseguindo responder todo mundo, tá? Mas, quando vai dando, eu vou postando. Mas, quem puder nos ajudar, vem até o ginásio municipal. Aqui no final, na lateral, ali, é aqui onde os cães estão. E as gurias estão aqui, ó. Então, se tem lar temporário pra cachorro, vem aqui buscar eles. Porque a gente tá trabalhando com dois carros só. E a gente tá se virando. Tudo que é da prefeitura, tá ajudando as pessoas. Perfeito. Mas a gente precisa de ajuda também com os animais, pra quem se comode com a gente, tá? Então, venham até aqui. Busca um, dois cachorros. Traz casinha de madeira, corrente. Tem mais lugar aqui que dá pra abalar eles, entendeu? Ó, gente, o carro da ONG já tá trabalhando aí. Mais uma família que foi tirar os seus animais, ó. A Tati da ONG tá indo junto lá com o gato, com o cachorro, tá? E a gente tá voltando aqui pra função. Gente, a gente precisa de prego, madeira e o rolo de arame, tá? Pá pra juntar os compôs também, enfim. Tem muita gente perguntando o que que precisa. Olhem os stories, por favor. E tragam, só tragam, porque a gente não tá conseguindo responder todo mundo. Pá pra juntar compô. Saco de lixo também. Ração de cachorro, a gente já tá super bem. Galão de água pros cachorros também. Pessoal, a gente tá aqui na Madeireira Santo Antônio, tá? Que fica bem pertinho aqui do ginásio. Eles têm prontas agora cinco casinhas. A gente precisa de ajuda pra pagar essas cinco casinhas. Porque se a gente não tem como esperar, tem muito bicho vindo. A gente tá voltando. Se não for pra chamar na ruim, nem tem amizade com o Brotelonco aí, ó. Ê, Glória! Bora, bora, bora! Bora! Bora, mandinha! Olha o raio. Olha o raio. A Amanda tem medo de raio. Deu d'água, eu tenho. Boa tarde, pessoal. A gente já tirou da água hoje em média de 40 a 50 animais. Tem muita família chamando, ligando, pedindo ajuda pra ir lá retirar os animais. Só que nós não temos estrutura aqui. A gente precisa de casinhas de... Eu subiu? Aqui, bonita. Eee! Cacatinha, né? Quatro cachorros dentro do carro. Eu vou fazer barriga. Muita água, amor. Muita água, muita água. Gente, eu continuo recebendo muita mensagem. Mas eu realmente não tô conseguindo responder. Tem muita gente perdendo tudo. Tudo, tudo. É desesperador. A gente tá lá fazendo resgate dos cães, mas tem muita gente ajudando as pessoas. Enfim, a gente entrou em casas porque as pessoas não imaginaram que ia subir tanto a água, tá? E a gente entrou em casa porque as pessoas deixaram os animais dentro de casa pra eles subirem nos móveis. Mas não, gente. Vai subir mais a água, por favor. Não façam isso. Não deixem os bichos dentro de casa. Tira junto, por favor. A gente entrou em casas assim que a água tá batendo no peito, na cintura. Tá? Então, assim, por favor, quem tem espaço, vá até o ginásio e pegue um ou dois animais pra fazer lar temporário. Os donos dos animais não querem abandonar. Esses cachorros que vieram com presa em corrente, pegando no pescoço. Pega lá. Meu Deus do céu, gente. Não para, não para de sair cachorro de lá, aqui dentro. Peraí, ela não tem cachorro presa em corrente, com a água pegando no pescoço. Pessoal. Ó, a gurizada trabalhando aí, ó. Não podemos perder uma madeira. Essa hora aí, ó. Fazendo o carinho. Pega lá. É, apesar de a gente pneu. Vamos trazer o pneu. E as gur? Tão bom? Ó, gente, aí tá todas as casinhas que a gente... Algumas vieram de doação, outras que a gente comprou. Entra dentro da caixinha, meu amor. Chegou quem? Entra dentro da caixinha. Vem cá. E dentro da caixinha. Dentro da caixinha. Gente, eu aí me dei banho tomado. Agora eu tô. Fui em casa rapidinho. Quem quiser trazer aqui no ginásio jogos pras crianças brincarem. Jogos de tabuleiro, de carta, essas coisas, sabe? Pra eles se enterterem, assim. Será bem-vindo também, se quiser chamar aqui na recepção. Mandar chamar meu nome e botar por aqui. Botiquinho nordestino. Fazendo a felicidade da galera aí, ó. Quinze pra meia-noite. A última que tava em caixa de transporte. Esse moço não vai andar pra abrir perto. Aqui tem mais um. Aqui tem mais uma dormindo. Tem esse moço bravinho aqui. Amanhã a gente vai precisar castrar muita gente. Começar a iniciar o protocolo de castração. Olha, meu amor, ele tá na casinha, minha princesa. Ele tá na casinha. Não, não faz um aqui. E aqui é o carro no nosso aberto. Vamos dormir, galera? Ele tá com medo. Eles vão tá tudo com muito gosto. Tô comendo toda hora, gente. Olha isso aqui, gente. Olha que amor. Aqui não tem ninguém agora. Vai dormir. Você tava contando, né? Pra fazer isso aí. Aqui tem mais uma dormindo. Vem cá. Vem lá, tá bom. É isso, né, rapazes? Tamo aí. De virada. Cães todos quentinhos. Olha aquilo lá. Somente com o filtro. Abraçado na mão dos cachorros. Dezoito horas de trabalho já aí, ó. Direto. Chama. Até. Ô, gente. Amanhã venham pra cá, por favor, de manhã. Pra gente poder ir dormir. Podem chegar aqui umas sete horas da manhã. Seis e meia. Quanto mais cedo, melhor. Já pega os cachorros na coleirinha. Passear. Dá uma voltinha. Pra fazer xixi, cocô. Depois ficar aqui na volta. Dá uma limpar. Gente, mais uma vez, eu não consigo responder todo mundo. Por favor, quem precisa falar com a gente, perguntar o que precisa se oferecer, venha até o ginásio, tá? Outra coisa, encaminhem pros amigos de vocês. A gente precisa de todo emprestado. Vai ser emprestado. Mas a gente precisa desses todos aqui, ó. Porque hoje vai vir mais muitos animais lá da Vila Rica. E a gente vai ter que começar a organizar o acampamento deles do outro lado aqui. Porque aqui já tá lotado, ó, gente. A gente precisa de todo emprestado. Então, quem tiver todo e quiser emprestar, vem aqui. Ajuda a gente a montar já e botar aqui. Já tem cachorro ali, ó. Desabrigado ali, ó. Que a gente precisa colocar todo ali em cima, tá? Quem tiver, por favor, traz pra gente. Gente, de novo, muita mensagem, muita mensagem. Não tô conseguindo responder. Eu tava sem telefone até há pouco. Nós tava dentro da Vila Rica. A água tá mais dois metros de altura. Tinha bicho boiando em madeira, boiando em sofá. As pessoas saíram do bairro e deixaram os animais dentro de casa. Não pode deixar animais dentro de casa, pelo amor de Deus. A gente precisa de todo lá no ginasião. A gente precisa mais ar temporário. Pessoas que fiquem com animais de porte grande, de porte médio, por favor. Deixaram os filhos de casa, foram no sofá. Teve um cachorro que tava ficando uma madeira, boiando no ar. É, tá, 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 tá. É, tá, tá. É, tá. É, pessoal. Gente, olha só. Esses pitbulls precisam de lar temporário. Eles são cães dóceis, tá? Eles se dão, eles só, geralmente eles se dão entre eles. Talvez não seja bom botar com outros cães. Mas a gente precisa de lar temporário. Já estão castrados, tá? A gente precisa de lar temporário. Então, quem gosta da raça, entende que eles são de boa, eles têm donos. Mas eles precisam de lar. Por enquanto, tá? Até a água baixar. Bom, por exemplo, razão para os comunitários que a gente vai. Olha, olha o carro. Vocês estão representando, hein? Caraca! Isso aqui tá muito bom, hein? Parabéns! Obrigado! De nada! Oi, gente. Às vezes eu consigo abrir uma ou outra mensagem. Mas eu não consigo responder. De verdade, gente. Eu tenho energia. As últimas 48 horas eu dormi 3 horas e meia só. Todo o tempo que eu tenho para pegar o telefone é para responder pessoas que estão envolvidas no resgate, nos atendimentos veterinários. Tem muitos animais em clínica veterinária, tá? Tem umas 4 clínicas veterinárias sendo parceiras nossas aí. Então, assim, eu não tenho realmente como responder. Eu nem sei o que dizer. Assim, aos poucos eu vou respondendo, tá? Mas é muita coisa. Muita coisa. O que a gente está enfrentando, ó? Caraca, só pra vocês entenderem, ó. Cachorro acorrentado, que não tem a mínima chance de sobrevivência, tá? Seco que é um raio, louco de medo. Estava osnando de medo, não estava osnando de bravo. Dentro dessa casa aqui, ó. Essa mesma corda é só de soltar aqui, ó. Ó, pessoal. A gente está aqui, ó. Tá? Tô na retro. Sobe aí, sobe aí. Aqui o pitbull. E tamo ali, ó. Um pônei. Não vamos deixar pra trás. Estamos ajudando aqui a Campo Bom pra Cachorro, tá? É tudo alagado, tá, gente? Gente, eu que vim dormir e não consigo dormir. Porque eu fico tentando responder as coisas e ver as coisas. Mas, olha só. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu prometo que depois eu vou dormir, porque amanhã eu tenho que estar muito bem, muito forte pra conseguir. Mas, olha só. Muito obrigada mesmo por todas as mensagens de apoio, tá? Eu não consegui. Teve umas mensagens que eu abri durante o dia sem querer. E aí, depois, alguém já me chamou e eu deixei o celular no bolso e não consegui responder. E eu perdi. Hoje teve uma situação bem ruim, tá? Porque, tipo assim, gente, não dá pra sair coletando tudo quanto é que a bicha levar pro ginásio. Enfim, a gente tem que levar os animais que foram resgatados das casas das pessoas. E os animais que estão em situação de rua. A gente tirar das áreas alagadas e colocar em áreas seguras. Ainda como comunitários, tá? Aí tem muito abandono. As pessoas estão perdendo tudo, gente. Assim como é o ano de eleição, né? Aí tem gente pegando vídeos meus aí, cortando só a parte que convém. Eu recebi um vídeo ali de alguém debochando que eu falava que as máquinas grandes ali, as retro e esses carros grandes, ontem tava pegando só as pessoas e eu tava achando ruim. Cara, ontem deu pra salvar, depois que algumas empresas começaram a nos ajudar ali no transporte dos animais. Deu pra salvar um monte de pessoas, crianças, idosos e animais. A gente não precisa ser egocêntricos, egoístas. Dá pra salvar tudo. Tem muita gente boa ajudando. A gente também fez muito por pessoas. Só que eu não fiquei gravando as pessoas que a gente ajudou. Então, assim, a gente gravou os animais porque a gente precisa de lar temporal pros animais. Tá? Então, assim, limpem o coração de vocês. Oi, pessoal, bom dia. A gente já começou a trazer alguns animais pra castração. Deixa eu ir pegando essa tampinha aqui, porque ela é muito medrosa. Ela é... A gente já tá chegando aqui, ó, na peste na sua casa. Pra te chamar ali. Que a gente conseguiu aí uma parceria pra conseguir algumas castrações já. Gente, olha aqui o ratão no banhado. Muito assustado. Mas eu mando ele pra Bota dos Bichos, se ele não tiver bem, a Carol também vai vir aí. Ela tem de Silvestre, aí a gente pode... Pessoal, eu vim aqui, não sei como é que vê, como tá a situação aqui. Já tem algumas famílias aqui com animais também. Pessoal do bairro, 25 de julho, vai ter um morador do bairro que vai levar as ações que estão aqui pra distribuir pra quem tá lá. E aqui tem alguns cavalos também, vocês andaram me falando. Agora, meio-dia, vai vir o veterinário que a gente solicitou aqui. Tudo a ONG vai precisar de ajuda pra pagar. Ó, gente, esse aqui que o veterinário vai vir atender ele, tá? Ele tava na chuva, o pessoal do bairro conseguiu tirar ele. Ele vai ser atendido daqui a pouquinho aí também. Então, todo mundo que tá ajudando, a ONG tá ajudando esses... Oi, gente, tudo bem? Quem quer ajudar aí pelos bairros de Campo Bom e não sabe o que fazer, se já foi em alguns lugares, não tiveram muito o que fazer, por ter muitos voluntários, por favor, vão pras ruas alimentar os animais. Eu tava passando no Porto Blos ali e os bichos tentando rasgar lixo, eu abri saco de ração nas calçadas, mas assim, os bichos tão saindo dos bairros e eles tão muito desesperados, sabe? Porque é o lugar deles, mesmo que eles morem na rua, eles são acostumados a ficar nas ruas que eles vivem. E as ruas tão alagadas, tem muita água. Então, deem comida pra esses bichos, porque os bichos de rua não tem, não tem, a gente não tem como resgatar, são muitos, muitos cachorros. A gente tá tratando, quem não tem ração pode buscar com a gente e alimentar eles, tá? Gente, ração de cavalo, quem tiver ração, quem quiser doar ração pra cavalo, mandar trazer direto aqui no SEI, tá? Aqui no ginásio da escola SEI de Campo Bom, tá? Podem mandar entregar aqui, aqui na porta dos fundos, entregar as ações. Estão precisando de ração pra cavalo, tá? Eu tô indo buscar alguma coisa também. Oi, gente, é de novo, é o seguinte, eu já perdi de novo o controle das mensagens, tá? Porque no tempo que eu dirijo, eu não tenho o que fazer, não tenho como ficar olhando. Então, assim, ó, já conseguimos uns 5 sacos de 40 quilos de ração de cavalo, já foram deixados no SEI. Podem te deixar só mais alguma coisa ali e eu acho que por enquanto tá bom, tá? Tem muitos animais pra atendimento veterinário, tá? Tem veterinárias chegando aqui no ginásio pra ajudar, mas alguns animais foram pra internação. Só em Campo Bom tem 3 clínicas com internação de animais nossos. Fora em Novo Hamburgo que tem também. Então, assim, a gente precisa que continuem compartilhando os pedidos de ajuda no Pix da ONG Campo Bom pra Cachorro pra pagar os atendimentos veterinários, tá, gente? Muito obrigada a todo mundo que tá ajudando. Pra quem tá me perguntando pras pessoas, tá? Tá faltando farinha, mas tudo de 1 quilo eles precisam. Farinha, açúcar, café, tá? Aqui no ginásio, é isso aí, né? Sal, bolentina, essas coisas. As outras, gente, não adianta eu comprar muito, tá? Acabou de chegar aqui na Kings Pet, pedido da CBC, na cadeirinha da R$4. Vou achar na enchente também. Já vamos resolver essa parada. Não é assim, ó. Né, queridona? Aqui temos mais um que foi atacado, brigou, machucou o patinho. Aqui machucou o patinho também. Já aproveitei uns sedãos, castrando ele. Tá, tá machucado o patinho aqui, né, cara? Mas tá bem, tá sempre perdendo ele, né? É vergonha. Chegamos, vamos buscar a galera. Essa minha brava. Oi, boludo, senhor. A brava, né? É? Não é gravada, né? Sim, ela tentou morder pra esse óbito. Mas que ela tá nervosa no caminho. Aí, gente, ó. Tamo na função, buscando alguns animais já da caçadação. Pode botar essa aqui, aqui atrás, aí melhor. Ah, olha aqui, ó. Aqui, tá já. Pera aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, tamo na segunda hora, o negócio é rápido. Já fomos, já voltamos, já tamo rindo de novo. Bora, Mãezinha. Bora, Fê. As gurias aí, olha a Fevali. Da Fevali, medicando os cachorrinhos aí, ó. Agora, por enquanto, nas últimas uma hora, mais ou menos, tá tudo em paz. Toda a estrutura que a gente tem aí, vários animais. Gente, olha só, a gente tá, todo mundo abrigado aqui, ó. Mais gente ali. Eu nem sei. Mas, assim, ó. Eu tô com dois telefones, eu tô tentando responder todo mundo. Mas eu vou ficar sem bateria. Se alguém for passar perto do ginásio, pode trazer aqueles powerbanks pra emprestar pra gente. Eu tô com um telefone que tá na bio do meu Instagram. Então, se alguém precisar ligar, eu vou atender. Porque o WhatsApp eu não tô conseguindo responder. Mas eu sei que tem uma cachorra que se perdeu e que a dona ligou lá pra clínica veterinária onde ela foi castrada. Pode ligar pro número que tá na bio aí, que eu vou atender. Ela tá aqui, ela tá bem. Tá? Se quiser vir buscar, cães de porte médio só a gente tem pra lar temporário. Não adianta pedir, ai, quero dar lar temporário pra porte P. Não tem porte P. Tem só porte médio, pode vir buscar amanhã. Ó, perguntaram onde a gente tá. Esse todo aqui foi as gurias da larca, do Instituto Arca que trouxe. Mas a gente tá aqui, ó, gente. Tá no abrigo improvisado aí. E olha só. Olha no próximo histórico. Ó, a chefe e o chef do botequim já trouxeram aí, ó, a janta pro pessoal de novo, gente. Olha isso aí. Olha o bicho aí. Ó. Tem sem carne. Tem sem carne. E é claro, só tem essa aqui, ó. Mas pode comer com ele. Foi cinco, né? Aí, ó. Meia-noite, porco. E os voluntários, então, como? Dando uma passeadinha com a galera. Essa aqui chegou com o pescoço aberto. Tá brava? Não? Não, meu amor. As veterinárias... É ele? As veterinárias fizeram curativo, fizeram estrutura no pescoço. Ó, minha mãe veio lá do botequim. Tá limpando aí. Cara, eu nunca vi uma mulher gostar tanto de limpeza. Ela também. Ela também. Ela também.